A fila na entrada já mostra que a exposição é pra muita gente. Eu vim lá de Catalão. Ah, veio de Catalão. 200 e 300 quilômetros, né, pra poder prestigiar o evento. Eu trabalho na parte de autopeças, então eu vim buscar conhecimento, né. O Marcelo veio do norte de Minas Gerais. 900 km, 11 horas de viagem. Saímos lá ontem 9 horas da noite, chegamos 8 hoje da manhã. A feira está na sétima edição e deve atrair mais de 20 mil pessoas até amanhã no centro de convenções. A nossa intenção é trazer conhecimento pro reparador automotivo, através das fábricas, distribuidores, seus representantes de fábrica aqui que nos apoiam. E a gente tem essa pegada, que é trazer palestras, grandes nomes do Brasil que trazem tecnologia, que são as fábricas. A maior parte do público é de homens, mas tem mulher também. Esse ambiente cada vez mais é dominado por mulheres. Inclusive hoje aqui nós temos um grupo de mulheres da reparação automotiva, né, já somos mais de 200 mulheres nesse grupo, né. Então assim, todas as donas de oficina, algumas mecânicas que colocam lá a mão na graxa mesmo, né, e arrumam os carros. A feira tem dezenas de estandes com praticamente tudo o que uma oficina tem ou deveria ter. Até uma virtual. O rapaz aí não tá doido não. Pelos óculos especiais, ele enxerga uma oficina. Nesse momento eu tô dentro da oficina, né, eu tenho aqui comigo algumas peças em cima da bancada. Eu consigo pegá-las. Deixa eu pegar uma. Ah, com esse instrumento aí você pega a peça. Isso, eu consigo pegar. E aí eu consigo levantar. Aqui basicamente eu sou o Hulk, porque eu consigo pegar um diferencial de um caminhão com uma mão só. Tem também uma oficininha. Alunos do SESI montaram miniaturas que um dia podem virar máquinas de verdade. A gente tem o objetivo de trazer um projeto, uma inovação pro mundo. Essa inovação tem que ser compatível e que consiga ajudar a sociedade em várias e diversas formas. Os expositores que representam a indústria exibem peças e acessórios e também dão aulas sobre novidades e tecnologia. E vale demais uma visita o cantinho do Júlio César, um artista que produz esculturas impressionantes com sucata. É de carro, de moto, bicicleta. Qualquer sucata ferrosa que pega solda, vira... ele sei que você tá vendo. E esta guitarra o artista montou pra dar de presente ao Gustavo Lima. Só falta a oportunidade pra entregar. Tem três anos já que ela tá pronta pra entregar pra ele, eu não consigo entregar. Quem sabe vocês conseguem me ajudar. E não tem como escapar da exposição de carros antigos. Relíquias de até 70 anos de idade. Aliás, o Bel Air preto aí tem 72. O Shelby é mais novo. Tem só 56. Uma maravilha conversível com aras no motor. 500 cavalos. Um motor que dá gosto de olhar, gosto de escutar o barulho dele. E é um carro gostoso de andar. Voltando pra Rubiataba, década de 1960, eu ainda criança, tinha um carro desses lá. Uma Vemaguete. DKV. Vemaguete, ele é 1963. Esse carro também tinha um modelo hatch dele. A Vemaguete era o carro da família, né? Uma perua maior. Muito bom. Eu sou fã, eu sou suspeito de falar. Gosto demais. Sempre que tem esses eventos eu puder participar, eu tô comparecendo. Do tempo da Rubiataba, ainda tem uma rural. A avó dos SUVs de hoje. Um bug com estrutura e motor de fusca. E outras raridades impagáveis. Aliás, impagáveis mesmo. Tem velhinho aí de 600 mil reais. E o dono não vende.